Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje, aquela vitória que vem porque o cara ficou com medo de ganhar Porque o cara tava na frente, o cara tava com tudo prontinho Pra ganhar a batalha, uma coisa muito simples, uma porradinha Um assopro, mano, já caiu o negócio Então não me venham com papagaiadas Vamos ao replay, vamos ver como vai ser essa loucura, mano O cara teve medo, o cara ficou com medo, mano Então fica de olho nesse vídeo aí que você vai curtir, mano Então é isso daí, maluco lá em cima, o chinês, o... Ára... Coreano? Não sei O... Atacando o maluco aqui de baixo, que é o... Tenka-ka, tenkekei Cê é louco, mano Eu sei que o maluco chinesão, o japonês, não sei Atacou aqui em baixo, pegou uma torre já do lado esquerdo E aí começou a dar dano na torre principal Conseguiu levar praticamente a torre principal inteira, mano Inteira E aí ficou muito pouco ali, ó 38 pra cair? Puta merda E aí o cara aqui em baixo falou, meu, ah, já era, né Começou a zoar, meteu uma carinha de choro, meteu o ops E aí ele ficou só esperando, mas, mano Na loucura, vai que caiu uma internet do maluco E aí ele começa atacando lá em cima E tentar chegar na torre principal Porque é a única chance dele levar isso daí, né E aí ele juntou uma galera ali, uma tropa ali Uma quantidade muito grande de tropa O cara doidão Ele me solta o bárbaro lá em cima na defesa É ao invés de soltar o bárbaro aqui em baixo Pra pegar a torre principal e destruir tudo Que cara louco, mano Eu sei que ele cagou nas calças Aí ele me solta um dragão lá em cima pra defender E aqui embaixo, mano E aí, mano, não quis ganhar? Cagou nas calças, né, moleque? É isso daí, não me vem com apagaiadas Deixe seu like Se inscreve no canal, é nóis Fui!